Olha gente, taxistas pedem alterações no projeto que está na Câmara de Vereadores da capital e devem entrar em segunda votação a partir da próxima semana. A proposta prevê apenas o uso de aplicativos e deixa de fora o táxi compartilhado. Olha só. Depois de muita polêmica nas ruas, os projetos que regulamentam os serviços de transporte coletivo e privado em Porto Velho foram apresentados pelo Executivo. Dos quatro projetos aprovados em primeira votação na Câmara de Vereadores de Porto Velho na última terça-feira, apenas um deles fala sobre o serviço de táxi na capital. Ele deve voltar à segunda votação na próxima segunda-feira, mas para o Sindicato dos Taxistas só serve se tiver alterações. A conclusão foi depois que o setor jurídico do Sindicato dos Taxistas analisou a minuta do projeto e percebeu que o serviço de táxi compartilhado não estava incluído entre os serviços autorizados. No artigo 48 diz que em 90 dias, todas as modalidades de transporte, as permitidas ou não permitidas, ou seja, inclusive essa de táxi compartilhado que ficaria permitida em tese até 90 dias, a prática, a partir desses 90 dias já estariam sendo ilegais. Então o táxi compartilhado na modalidade que existe hoje, após esses 90 dias, conforme está no projeto, eles passam a ser transporte clandestino, ou seja, esses trabalhadores em tese por essa lei estariam cometendo ilícito contra a legislação municipal. Só seria autorizado o serviço de táxi usando aplicativos ou sistemas de comunicação em rede. Por isso, o sindicato deve apresentar sugestões para que sejam feitas emendas ao projeto. De acordo com o presidente do Sintaxi, hoje apenas 370 taxistas estão cadastrados no sistema de táxi compartilhado, o que corresponde a menos da metade da frota. Para a categoria de taxista e para o táxi compartilhado, esse tipo de aplicativo não serve para nós. Por que não serve para nós? Porque o projeto é diferente, é um táxi barato, onde vai atingir uma população menos desprotegida. Ou seja, 5 reais todo mundo pode pegar. Então, nem sempre essas pessoas têm um celular caro, que tem internet, para chamar por aplicativo. Os ônibus têm aí, eles carregam 80 mil pessoas por dia. Nós não carregamos nem 5% desse percentual. Para este advogado especialista em direito do consumidor, a exigência do uso de aplicativos fere o direito do consumidor. Esta restrição, ao meu ver, tira do consumidor o direito de escolha. O Código de Defesa do Consumidor determina que os serviços públicos devem ser facilitados ao consumidor. Então, à medida que você tem o ônibus, tem o táxi, tem o mototáxi, tem o Uber, tem o táxi de lotação, eu estou oferecendo o mesmo serviço, por meios diferentes, dando a opção do consumidor ter acesso a esse serviço e escolher o que ele quer, o que é melhor para ele. Olha, isso aí está virando uma lambança. Está virando uma lambança. Estou mais rápido que vocês ou vocês estão devagar aí em cima? Olha que oficinal, hein? É lambança. Vocês que me acompanham todo dia, são milhares e milhares e milhares de pessoas que me acompanham todo dia, aqui, em Porto Velho, no Estado inteiro. A CIC TV é espalha-se pelo Estado inteiro. Vocês são testemunhas do que eu falei aqui. Eu acho que foi antes de ontem, quando o prefeito deu aquela entrevista, e depois o Chiquinho deu a entrevista também, falando de que vai ser mandada uma lei para a Câmara. O que é que eu disse? Eu disse, pô, maravilha. Maravilha. Quer dizer, o táxi compartilhado é um sucesso. O pessoal todo gostou. Não há dúvida nenhuma. Eu só quero saber, lembra o que eu falei? Onde é que vai se encontrar a legalidade para isso? Falei ou não falei? Disse ou não disse? Porque, às vezes, a gente fala as coisas aqui, e tem gente que está em casa, e quer que eu diga o que ela quer ouvir. Mas isso não é esse amigo. O amigo é o que fala a verdade. Doa a quem doer. Claro que a gente fala com o gentinho. Eu podia ter dito aqui, não vai passar por... Não, não falei desse jeito. O amigo fala a notícia ruim, ele dá de um jeito mais branco. Para a pessoa já não ter dois traumas. O trauma da notícia ruim, com o trauma da veemência da notícia ruim. E aí eu quis poupar. Mas eu disse que eu queria saber como é que se fará uma lei que seja constitucional na Câmara de Porto Velho. Porque quem regulamenta tudo isso é a lei federal. E não se pode fazer com que uma lei municipal se sobreponha a uma lei federal. Nós ouvimos aí o advogado, o Aguinaldo Nepomuceno. Ele está botando, primeiro que eu falei com relação, primeiro, a essa maravilha que é o táxi compartilhado, mas que tem problemas. E o prefeito já excluiu. Já excluiu. Já nem mandou. Por quê? Ah, mas o prefeito deu esperança. Bom, o prefeito talvez não quis deixar as pessoas na hora preocupadas. Mas certamente o jurídico da prefeitura não teve a coragem de fazer mandar uma lei que mesmo que aprovada, mesmo que aprovada pelos vereadores, e seria aprovada, porque, ah, quem é que não vai querer votar a favor dos taxistas em ano de eleição? Mas está mentindo com os taxistas. Ora, qualquer cidadão, o próprio consórcio, sim, vai à justiça e ganha. E ganha. E eu estou falando aqui, seguindo o que eu disse um pouquinho antes, esta maravilha do táxi compartilhado que está sendo aprovado pela população. Recebemos horrores de mensagens no rádio e na televisão de cidadãos que estão apoiando. Agora, não é possível a gente ficar enganando a boa-fé das pessoas, dos taxistas, especialmente esses do táxi compartilhado. É preciso que se busque uma solução. Porque o que eu quero como espectador disso tudo, e eu uso o táxi, e eu uso o Uber. Mas tem gente que usa o mototáxi, ninguém falou mais do mototáxi, pobre do mototáxi, que também precisa atenção. Mas tem gente que usa o ônibus, e tem gente que usa o táxi compartilhado, sim, como eu disse, com enorme aprovação. É preciso encontrar um jeito. E aí, eu não sou especialista e não sou pago para isso, eu sou pago para levantar o problema. Quem tem que resolver o problema é quem é pago para isso, quem estudou para isso. Quando se coloca alguém aqui nesse cargo, no outro cargo, no outro cargo, imagina-se que essas pessoas são capazes, que são habilitadas para resolver esses problemas que dizem respeito à sua pasta, à sua área. Imagina-se, e é preciso encontrar uma solução, ou então dizer, olha gente, não tem solução. O que não pode é ficar iludindo. Ninguém. Agora vem o Aguinaldo de Poblucena e já fala, olha, vai ter problema também com os aplicativos. Porque o seguinte, vai fazer uma lei para os aplicativos, no Brasil inteiro funciona sem lei. Sabe, isso aí, eu tenho a sensação que é para dizer, para dar uma satisfação para a torcida. Mas eu não vejo, o que nós temos que encontrar uma saída é para o transporte coletivo que está quebrado. Nós temos que encontrar uma saída para os táxis compartilhados, como eu disse, que foram amplamente aprovados pela população. Claro que respeitando os espaços de cada um. Para os táxis que estão enfrentando a concorrência do Uber. E ninguém está defendendo os mototáxis, que é bom que se diga. É preciso também ver que aí uma classe de gente que sobrevive, que sustenta as suas famílias, na atividade de mototaxista. Enfim, olha, esse negócio de buscar meias verdades, chega numa hora que as pernas das meias verdades ficam curtas demais. Bom, o que eu quero, como eu disse, sempre, primeiro, um serviço decente para a população. Porque se existe todo esse tipo de serviço sendo ofertado e disputado a tapa, inclusive, e o mercado é desse jeito, não tem nada errado estar disputado a tapa não, no sentido figurado. Porque todo o mercado é disputado a tapa desse capitalismo selvagem. Mas se existe essa disputa desse mercado, se tem dinheiro circulando, é porque existe uma coisa que é sagrada. O usuário, o cidadão, que usa esse serviço e precisa ter qualidade e preço compatível. É isso. Fique News. Oferecimento MediPlus. Produtos para colostomia, incontinência e tratamento de feridas da Coloplast. Igazin. Sempre fazendo o melhor pra você.